E olha que notícia bacana, alunos universitários do Paraná criaram um respirador de baixo custo para ajudar nessa pandemia de Covid-19. É a criatividade a serviço da vida. Em tempos de pandemia, cientistas do mundo inteiro intensificam pesquisas na busca de vacinas e equipamentos que possam salvar vidas. Aqui no Brasil, um respirador artificial desenvolvido com motor de limpador de parabrisas é uma das invenções de alunos e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná na luta contra a Covid-19. Os respiradores são necessários, pois estima-se que cerca de 5% dos pacientes com coronavírus acabem sofrendo a chamada Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Já com a segunda versão do protótipo, ele tem todas as funcionalidades que um equipamento de ventilador mecânico precisa. O protótipo chamado Air One pode ajudar no tratamento de pessoas com síndromes respiratórias. O equipamento pode ainda servir como base para outras criações no mundo. Um projeto real com profissionais da área nos ajudando, com contribuição da comunidade das empresas locais. Então, tudo isso traz uma experiência muito profissional. A próxima fase será a construção de novos protótipos para testes e validação clínica. Só depois, os ventiladores mecânicos entram na linha de produção em larga escala para serem usados em hospitais de todo o país.